Que não seja a minha voz Mas sim a tua, meu Senhor Que não sejam minhas mãos Mas sim as tuas Que não sejam meu saber Mas sim a tua graça Que não seja o meu querer Mas sim a tua vontade Quando eu canto com tua voz Milagres acontecem Quando eu toco com tuas mãos, Senhor Quem está morto vai viver Dá-me mais a tua unção Do teu poder Pois o teu poder em mim é força Tão bem-vinda Quero em minha vida Quero em minha vida Muda o renovo Muda o meu ser Completamente Que eu possa entender E também reconhecer Que aprender contigo é muito mais Mais saber Mais saber Que aprender contigo é muito mais Saber Mais saber Que aprender contigo é muito mais Mais saber Mais saber